...verá estoque de sangue especial para atender emergências durante a Copa. Hemocentro do Estado inicia a campanha para aumento do estoque de sangue. Simulação avalia a segurança de eventos públicos na Copa do Mundo. Seminário Internacional debate escolas de tempo integral. Boa tarde. Uma parceria do Hemocentro do Estado com uma multinacional que atua na área da saúde e instituições sociais deve reforçar de maneira preventiva os estoques de sangue, visando a possível demanda maior durante a Copa do Mundo. Em Porto Alegre, a meta é coletar 500 bolsas até quinta-feira. A captação de novos doadores na capital gaúcha acontece no pátio de uma igreja em frente ao Instituto de Cardiologia, na Avenida Princesa Isabel. As 12 sedes do mais importante torneio de futebol do planeta estão engajadas na campanha. Em todo o Brasil, a arrecadação prevista chega a 20 mil bolsas de sangue. O objetivo é que o país todo consiga fazer um estoque compatível com a necessidade que, porventura, venha a acontecer nesse período da Copa e termos, pelo menos, um estoque adequado à demanda do momento. Uma das grandes atrações da Copa do Mundo no Brasil serão as FanFest. Durante o evento, serão transmitidas as partidas da competição em telões, além de shows e atrações artísticas. Em Porto Alegre, o planejamento para garantir a segurança durante a festa foi avaliado no sábado, através da realização de um simulado no anfiteatro Pôr do Sol. A ação humilizou cerca de 500 pessoas, entre atores e servidores da segurança. A atividade aconteceu durante a exibição de uma partida fictícia no telão da FanFest. A simulação teve confronto entre torcedores e ameaça de bomba. Na verdade, a gente tem que sempre se preparar para o pior, torcendo para que o melhor aconteça. Eu tenho confiança, até porque estou há 40 anos em Porto Alegre, já participei de inúmeros eventos, desde jogos pela Libertadores, decisão de Libertadores, Fórum Social Mundial, outros grandes eventos que a cidade produz. Nós temos uma tradição muito pacífica. Eu tenho muita tranquilidade a afirmar que Porto Alegre vai receber os turistas, e vai poder festejar a Copa do Mundo durante os 15 dias que nós tivermos jogos aqui com tranquilidade. O secretário de Segurança Pública do Estado ressaltou que existe a previsão de que ocorram manifestações populares durante a Copa, mas que ações de segurança estão sendo adequadas para este tipo de evento. Esse é um novo item que nos leva a ter mais preocupação, mas especialmente nos leva a ter mais prevenção e mais... Quando você faz as simulações, nós buscamos mais equipamentos para prever esse tipo de evento também, e mais conhecimento. Nós temos como certo que isso ocorrerá, até porque grande parte desses manifestantes, aliás, a maior parte faz uma manifestação legítima. As pessoas têm todo o direito de ser contra ou a favor da Copa do Mundo. O que as pessoas não têm direito é de se infiltrarem nesse meio e cometerem crime. O sistema de tratamento de esgoto do Programa Integrado Socioambiental começou a operar na capital. Nos próximos quatro meses, a rede funcionará em fase de testes, captando uma quantidade de esgoto mínima, algo em torno de 500 litros por segundo, o que corresponde a 12,5% da capacidade total da estação. Antes do sistema entrar em funcionamento, a capital tratava apenas 30% do esgoto. De acordo com as previsões do projeto, o PISA deve garantir a baunabilidade do Guaíba em bairros como Praia de Belas e Vila Assunção até 2030. Veja depois do intervalo. Especialistas em educação debatem aumento do tempo de permanência das crianças na escola. Tchau.